Olá, está bom? Ah, estamos a ver, como está? Olá, é um prazer entrar em direto no seu programa, Sr. Armando. Onde é que está? E se essa casa é onde? Esta casa é aqui em Bruxelas. Em Bruxelas? Você é um ganda vigarista, pá, isso é um cenário. Vem lá, não é tão... Confesso-te lá. Deve ser uma casa, deve. Então diga lá. Olha, é um prazer estar aqui. Porquê? Aqui em direto consigo, sobretudo no dia em que recebo o meu tetronete, Fernandinho, pá. É seu tetraneto? Tetraneto, Fernandinho, pá. Estás bom. Olha lá. Tu tens tido notícias do teu primo goloso. Ele não me parece que o Fernando saiba quem é esse primo, esse goloso. Tem alguma coisa a ver com as conservas de tomate ou não? Não, não, não. Tomate não, não. Tomate não é a praia dele. Ele é mais bolos, como diria aí o Armando José. Muito obrigado por me citar. Sobretudo é genata. O Álvaro pela-se por eles. Mas tens de nata àquela... O Álvaro Santos Pereira também é da vossa família. É, é, é. Então além de ser tetranavô do Fernando, também é do Álvaro Santos Pereira, é isso? Custa a crer, não é? Custa a crer. Essas são mais pacholas da família. Olha, eu expulsei os espanhóis daqui para fora e ele deixa entrar tudo o que é estrangeiro a acenar com massa de notas. Veja lá. Olha, resta-me orgulhar-me aqui do Fernandinho. Do Fernandinho e do primo mais novo, o João. Esse é que é mesmo como eu. O João Pereira também é militar? Não, 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 não. É futebolista. Ah, e o João Pereira? Mas resolve tudo à befatada. Aqui como até travou, não é? E teve a inteligência de se pisgar do Sporting enquanto era tempo. Olha, se isto não é a visão de um estratega, não sei o que será. Claro. Hoje em dia toda a gente sabe que sair do Sporting é sempre uma boa estratégia, não é? Só aquele belgo, o Verkautren, é que acham que é boa ideia entrar no Sporting, não é? O Fernandinho Pereira, confiou-me aqui há pouco que herdou o talento para as imitações de si. Do senhor até travou. Confirma? Confirmo-me, senhor. Fui a primeira pessoa da família a imitar a Tierna Turner. Ah. Depois de derrotar os espanhóis e aos barrotos, andei por mim a cantar You're simply the best, better than all the rest. Você é péssimo. Ah, obrigado, obrigado. Agora, eu não sabia que a Tierna Turner já existia em 1385, eu achei que ela fosse o século XV. Mas pronto, há mais imitações que sabe fazer? Faço muito esta, Cavaco Silva, mas só consegui aperfeiçoá-la depois de morto. Eu era muito agitado, sabe? Só depois de falecer é que consegui ter assim, vá, o nível de atividade do Presidente da República que hoje em dia é praticamente nenhum. E assim, mais cantoras como o Fernando faz? O é Madonna, sabe fazer a Madonna, por exemplo? Não, não. Se é para imitar cantoras louras, prefiro fazer de nucha. Sempre há sempre alguém que ainda não tem o tanto que temos. Fica igual, a nucha faz igual. Mas olha, fala-se na nucha, fala-se sempre nessa música, mas ela tem um vastíssimo reportório para além desse êxito, sabe? Pois olha, também eu fiz tanta coisa boa na vida e só me falam da batalha de Algeborrota que até fiz com a perna às costas. Não gostou nada, mas perna às costas, quer dizer, não gostou nada. Foi fácil fazer, é isso? Não, não, não. Eu estava de perna às costas mesmo, porque tinha levado uma cachapurrada deles. Olha, foi aí que comecei a fazer a minha imitação de mantorras. Muito nos conta. Quer a minha imitação de mantorras? Não, obrigado. Quero, faça lá, faça lá. Não faça lá. Nada bem. Deixa jogar mantorras. Deixa jogar mantorras. Deixa jogar mantorras. Deixa jogar mantorras.